No quadro DNA, hora da verdade de hoje, vamos conhecer a história da Rosângela e do seu José. O seu José se casou no Paraná com a dona Darcy, tiveram a Rosângela, mas ele sempre desconfiou da paternidade. Agora só o DNA vai esclarecer essa dúvida que já dura 48 anos. Quem vai contar um pouco da história pra gente é o Divino Rufino. O DNA, a hora da verdade de hoje, conta a história da Rosângela e do seu José. O seu José conheceu a mãe da Rosângela, a dona Darcy, no início dos anos 70, se casaram. Pouco tempo depois, nasceu a Rosângela. A Rosângela, com 8 anos de idade, ouviu uma frase do seu José que marcou ela pra sempre, né, Rosângela? Que frase que foi essa? É, meu pai chegou em casa, né, meio nervoso da rua e me disse que me odiava porque eu não era filha dele. E agora eu com 48 anos de idade, ele novamente revelou que tem essa dúvida, né, que acha que eu não sou filha dele e que ele quer tirar essa dúvida. Me perguntou como fazer um exame de DNA, eu expliquei pra ele. Então, desde então, a gente tá no intuito de fazer esse exame pra esclarecer essa dúvida que atormenta ele há 48 anos, né? Só pro pessoal de casa entender direitinho. O seu José e a dona Darcy e sua mãe, eles se casaram lá no Paraná. E aí ele foi pra São Paulo dizendo que ia arrumar uma casa pra família mudar pra São Paulo, é isso? Foi, aí ele deixou ela na casa dos pais, segundo eu, que a família conta, né? Aí deixou ela lá, voltou, organizou as coisas. Quando ele voltou pra buscar ela, eu não sei o motivo, ele manifestou essa dúvida, né? Ele disse que simplesmente acha que tem essa possibilidade que eu não seja filha dele. Mas a minha mãe fala que quando ele foi pra São Paulo, ela já estava grávida. Você sente amor pelo seu José? Você sente no seu coração que ele é seu pai? Não, pra mim ele é meu pai, né? Ele é o pai que eu conheci. Tanto que quando ele, mas a minha mãe, se separou pela primeira vez lá em São Paulo, eu fiquei num estado extremo que as minhas motos na escola caíram, eu chorava dia e noite, né? Dia que o professor mandava recado pra minha mãe pra me buscar na escola, que eu tava passando mal, eu desmaiava, porque era meu herói, né? Era minha vida, meu pai. Mas a gente tem que tirar essa dúvida mesmo. Agora, o seu José e a Rosângela estão fazendo a coleta do material genético e o resultado do exame de DNA a gente confere ao vivo no estúdio do Balanço Geral. A Rosângela tá aqui, tudo bem? Tá nervosa, Rosângela? Tô, pouquinho. Anciosa. A Rosângela, tudo bem, né? Fica calma aí, vamos seguir aqui, né? Também aqui o Cairo Ceciliano do Laboratório Biocroma. Cairo, boa tarde. Boa tarde. Rosângela, me explica o seguinte, essa história, a sua mãe sempre bancou que ele é o pai. Sim. Ela fala que não tem possibilidade alguma de ser outro homem. Mas por que surgiu essa dúvida dele, que pode não ser o seu pai? Olha, pelo que o pessoal conta, ele, minha mãe, né? Ele, mas a minha mãe fugiu da casa dos pais dela pra poder se casar. Porque os pais da minha mãe não queriam. Aí se casaram escondido, vieram, ficaram um tempo juntos lá, vieram pra São Paulo, mas não tinham onde morar, ficavam na casa de parente, de irmão. Aí ele levou ela de volta pra casa dos meus avós, pra ela ficar lá, pra aguardar ele arrumar um emprego certo, um trabalho. Organizar a vida. Uma casa pra eles poderem viver junto. A minha mãe diz que quando ele deixou ela lá, ela já estava grávida de mim. Mas ele acha que não acredita, né? Ah, então como ele viajou, foi pra outro estado, a sua mãe garante que já engravidou antes dele viajar, e quando ele viajou já estava grávida. Sim. Só que ele não acredita nisso. Não, aí ele acha que por ter deixado ela lá, eu não sei quanto tempo, que isso ninguém nunca comentou, quando ele voltou pra buscar ela, pra voltar a morar em São Paulo, ela já, certamente, já estava bem grande, né? A barriga. Aí ele cismou que eu não sou filha dele, e desde os meus oito anos de idade eu tenho essa dúvida. Mas ele te trata com diferença? Você percebe que ele te trata de forma diferente, por suspeitar que não é o seu pai? O meu pai, com ele, assim, é oito ou oitenta. Ou ele ama ou ele odeia, né? Mas diferente dos meus irmãos, teve uma época, sim, mas até mesmo pela cor da pele, né? Meu pai é meio racista, olha a cor dele, ele não gosta de gente escura. Minha irmã é branquinha, então a preferida da casa era ela, porque era branquinha. E achava que você não era filha dele por causa da cor da pele. Entre nós juntos tinha essa diferença. Agora me conta o seguinte, Rosângela, Cairo, foram feitos aí, comparação, exame genético, com a Rosângela e a irmã dela? Exatamente, com irmã, filha de mesma mãe, né? Isso. Foram feitos, então, a investigação com duas filhas investigantes. Agora, ele suspeita, então, das duas? Não, da minha outra irmã, ele não suspeita, não. O caso da cor da pele? É, ele é bem claro, assim, que a única que ele acha que não é dele sou eu. As outras ele sabe que é, porque já estava lá com ele morando lá, mas eu, ele tem quase certeza que não. Então nós vamos revelar a sua irmã primeiro, né, para saber se ela é ou não. Como é que é o nome dela? Rosana. A Rosana, né, vamos saber primeiro se a Rosana é, de fato, filha dele ou não. Ele acha, ele não tem dúvida em relação à Rosana, né? Não. Vamos saber, a Rosana é ou não filha do seu José? O Cairo, o Ceciliano do Laboratório Biocultural. Deixa eu segurar o outro aqui da Rosângela, para facilitar. O Cairo está abrindo ali o exame da Rosana e eu estou com o exame da Rosângela. Eu quero saber, porque assim, por causa da diferença da cor de pele, é que ele fica... Assim, meu pai, Luas, às vezes a gente está aqui, né, o pessoal fala, ah, é um carrasco, é um monstro. Não, meu pai foi um bom pai. Eu tenho muitas boas lembranças do meu pai comigo. Tem os momentos difíceis, né, as ocasiões que teve, momentos muito difíceis, mas ele, durante um bom tempo, ele foi um bom pai. Cuidou bem da gente. Teve uma época que, assim, eu tenho uma lembrança de infância muito doce para mim. Foi que ele estava desempregado, arrumou um emprego. Como ele não tinha dinheiro algum, o patrão adiantou um dinheiro para ele comprar uma botina para começar a trabalhar. E ele foi ao centro de Jundiaí, que era onde nós morávamos, para comprar essa botina e me levou. Chegando lá no centro, eu me apaixonei por um coelhinho de pelúcia com uma cenoura na mão. Ele comprou o coelho para mim e voltou para casa descalço. Então, assim, eu não entendo essas reações dele do zero ao cem, sabe, do extremo comigo. Como você faz isso? Mas nós vamos ver se a gente consegue acalmar o coração dele. Primeiro, o seu José, nós vamos revelar agora se o senhor é ou não é pai da Rosana. Cairo. Não, não. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, o seu José, e a filha investigante, Rosana, a sua irmã, é existente. Corresponde a 99,9%. Ou seja, a Rosana é filho do seu José. Exatamente. Cara, então passa o exame da Rosana. A Rosana está resolvido o problema da Rosana. Ela é filho do seu José. agora... Rosângela, você está preparada? Estou. A sua mãe garante que ele é o pai. Sim. Mas assim, a diferença de cor de pele é muito grande ou não? Não, meu pai é sabio aí, né? Ele é a mesma cor que eu, mas acho que é só na cabeça dele. Agora, se bem que cor de pele não tem nada a ver, nós já ficamos cansando de falar isso aqui, né? Exatamente. Aos aspectos físicos podem sim indicar uma ligação, mas com certeza não podem ser decisivos. Ele é morena, minha mãe também sim. Ela é mais clara que eu, mas é uma morenia, né? Isso, nós já mostramos aqui que esse negócio de cor de pele de pai e mãe... Varia demais, né? Só que tem parentes, né? Branco e italiano. Você está preparado? Estou ansiosa. Você quer dar uma respirada? Não, está tranquilo. Fica aí, pode ficar aí vocês dois. Dá uma respirada, eu vou só dar um recado e já volto para a gente resolver o problema. Pode ser? Voltando aqui com o nosso quadro DNA, Hora da Verdade. Para você que ligou a TV agora, quem está com a gente é a Rosângela, o Cairo do Laboratório Biocromo, a história é o seguinte, você tinha oito anos, né? Quando... Quando ele falou. A história da Rosângela é o seguinte, a mãe e o pai, aquela época que fugiam, né? Para casar, porque os pais não aceitavam, aquela coisa toda. Foram para São Paulo, depois ela voltou para o Paraná. Aí, ele ia resolver a vida, né? Dar uma ajeitada na vida para buscá-la, para ficar em definitivo. Só que, quando ela, a mãe da Rosângela, reencontrou o seu José, ela já estava com o barrigão. E aí, o seu José suspeita que ele não é o seu pai, né? Sim. Você é a mais velha, né? Então, a mais nova aqui, a Rosângela, está provado que ela é filha do seu José. Agora, já, já, ele já chegou a falar, apesar de ter feito essa demonstração do ursinho que você contou, ele já chegou assim, a falar alguma coisa que você falou, está falando isso, porque acha que eu não sou filha dele? Não, assim, no convívio que a gente teve, porque ele foi embora, em 89, ele foi embora. Aí, nunca mais voltou a viver com a gente, né? Mas, ele se separou da sua mãe em 89? E foi embora. Por causa disso, você acha que... Não, não, ele, assim, pelo pouco que a gente entende, porque eu era criança ainda, mas ficava sempre acompanhando a vida deles, que era meio turbulenta. Meu pai, ele não é homem de uma mulher só, então, ele não dava conta de ficar casado. Por isso que, eu acredito que ele foi embora por conta disso. Você viu o negócio, todo homem custoso é ciumento, já viu, Elisa, um negócio desse? Todo homem custoso é ciumento, né? Ele apronta, 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 mas fica jogando na cara da mulher. Você pode olhar, quando você vê um homem ciumento demais, um homem custoso demais, pode saber que ele é ciumento, né? Mas é outra história. Então, em 89, seus pais se separaram, você e sua irmã continuaram vivendo com a sua mãe. São cinco filhos. Cinco filhos, né? Continuaram vivendo com a sua mãe normalmente. Foi. E ele foi embora. Foi embora. Foi embora para Aracaju, de lá, ele foi andando meio imundo, segundo ele, Mato Grosso, outras cidades, e acabou parando na Bahia. Hoje ele mora onde? Está aqui comigo, porque em dezembro do ano passado, ele sofreu um acidente com o patrão, onde o patrão veio à óbito, e depois disso ele ficou meio traumatizado, segundo os médicos lá, teve um AVC, ficou muito doente, e eu fui buscá-lo, para vir morar comigo, para tratar. E aí, amiga, a vida cobra, e cobra caro. Mas é outra história também, não vamos entrar nesse mérito aí, né? É parabéns, né? Por ter o coração aberto. Aí foi lá que ele me disse isso, que queria fazer o DNA, porque acha que eu não sou filho dele. Então, atenção, seu José, nesse exato momento, o senhor vai ficar sabendo, a Rosângela vai ficar sabendo, e a mãe da Rosângela também, toda a família, vai ficar sabendo, se o seu José, é ou não é pai biológico, da Rosângela. Vamos lá. Tá preparada? Tô. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, seu José, e você, a filha investigante, Rosângela, é existente, corresponde a 99,99%. Sabia. Isso não é uma prova, isso é um documento, isso é uma história, né, cara? Que o cara vai te entregar agora. Está comprovado através de exame científico, né, que é o mais valioso no mundo, qualquer lugar do mundo, é o exame mais confiável que existe, que é o de DNA, está comprovado que o seu José é o seu pai. Olhe para aquela câmera que está ali na sua frente, abra o seu coração para o seu José e para as pessoas que ou te tratavam com diferença ou então não acreditavam que ele era o seu pai. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, ao laboratório, ao Oloares, né, o pessoal, toda a equipe que possibilitou a gente esclarecer essa dúvida e, como eu sempre falei, pai, para o senhor, que eu não tinha dúvidas, eu confio na minha mãe, porque, como hoje, eu estou com 48 anos de idade, sou uma mulher que tenho princípios, tenho honra, tenho os limites, foi porque aquela senhora, dona Darcia, minha mãe, me deu tudo isso como base para ser uma mãe de família, para ser uma esposa respeitosa, e para, em hipótese alguma, ela me ensinou que pai e mãe se respeitam a vida toda, e é por isso que hoje eu consigo cuidar do senhor, te ajudar, viu, porque a minha mãe me deu isso, de presente, obrigada. Nossa, que lindo isso, parabéns. Vamos mandar um beijo, para a mamãe, a dona Darci, ela te ama, um beijo para a senhora, quem mais lá? A minha tia Osmarina, ela fala, Osmarina, um beijo. O Ares é o homem mais sábio do mundo. Eu ainda chego lá, Osmarina, um beijo para você, tá? Obrigado, obrigadão, parabéns por perdoar o seu pai, é esse tipo de gente que a gente precisa, a gente precisa multiplicar isso, chega de tanto ódio, de tanta coisa ruim, é esse tipo de gente aqui, que mostra para a pessoa que está com o coração aberto, né? Seu José, agora chegou a hora do senhor retribuir mesmo com a idade, a situação que o senhor está, retribuir com muito amor essa família, né? Um abraço para você. Cairo, obrigado, viu? Obrigada, viu? Boa tarde para vocês, obrigado mesmo, viu? Parabéns aí. E você também tem uma história que depende de um exame de DNA, gostaria de saber se é pai, se é mãe, se é irmão, se tem algum vínculo genético, não, acabar com fofoca, entre em contato com a nossa produção nesse telefone aqui, ó, 3254-9287. 3254-9287. Manda a mensagem, liga nesse número, porque nós vamos fazer o exame e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. E aí E aí E aí E aí E aí